Uma moeda? Jura? O que vocês desejaram? Oxidação da moeda? Poluição da água? Não desperdicem dinheiro! Se vocês querem realizar seus desejos, usem sempre o seu cartão de crédito Bradesco. São 2 milhões de reais em prêmios. Com a promoção Fonte dos Desejos, você tem a chance de ganhar até 2 milhões de reais para realizar os seus sonhos. É só usar sempre o seu cartão de crédito Bradesco.